O pincel ergonômico é um pincel de filamento sintético de alta qualidade e durabilidade. Esse filamento possui uma característica própria de proporcionar ao mesmo tempo flexibilidade e firmeza. O grande diferencial desse pincel é o cabo. Sua composição é em polipropileno com adição de palha de trigo, o que reduz a quantidade de plástico utilizado na fabricação, contribuindo assim para maior proteção do meio ambiente. O design do cabo, no formato ergonômico triangular, proporciona melhor empunhadura para o artista, oferecendo conforto e estabilidade, trazendo mais equilíbrio ao pincel. É indicado para o uso em diversas superfícies no artesanato em geral, como MDF, madeira, vidro, porcelana, plástico, galvanizado, tela, entre outras. Estão disponíveis nas referências 403, formato redondo, nos tamanhos 2, 10 e 14, 404, formato chato, nos tamanhos 2, 6 e 16, 405, formato chanfrado, nos tamanhos 6, 12 e 16. Estão disponíveis no artesanato em geral.